Salve, salve, portalenses! Está no ar o nosso programa do Portal do Rugby+. É o primeiro programa que a gente faz agora, mostrando um pouquinho de outros temas que não sejam atualidade. A gente já anunciou o nosso programa falando sobre análise de vídeo, análise de desempenho. Vamos explicar bem esses conceitos, porque hoje é um programa especial, um programa que vai ajudar bastante você que está nos assistindo a começar a pensar no trabalho que você faz com o seu clube, começar a compreender melhor a atuação com relação ao uso dos vídeos. E comigo, aqui hoje, na nossa live, estão eles, André Ferreira e Valtinho Schildberg, eles que são do grupo de análise de desempenho, que está sendo formado a partir da USP. Sejam muito bem-vindos. Pessoal, antes de mais nada, para começar o programa, expliquem o que é o grupo e o que é análise de vídeo, análise de desempenho. Bem, eu vou falar primeiro, então, do grupo aqui. Boa tarde aí a todo mundo, boa tarde a quem está assistindo. Obrigado aí, Vitor, Mamute, Portal do Rugby, pela oportunidade aqui. É sempre bom a gente ter uma plataforma aí para falar do que a gente faz tanto lá na USP quanto fora. E, basicamente, assim, o laboratório lá, o nosso laboratório Neuro Sports Lab, ele é um grupo específico formado para pesquisa em análise de desempenho. Então, o que a gente faz lá? A gente vai avaliar referenciais teóricos, metodologias e indicadores de performance e ver, assim, do ponto de vista científico, o que gera melhores respostas para a gente analisar modalidades coletivas. E aí, sejam elas quais forem, né? Lá a gente tem gente vendo desde polo aquático até rugby, até futebol, até basquete. Então, é algo bem geral. E aí, o objetivo ali é a gente sempre ter esses debates sobre quais são as melhores perspectivas de análise e tentar caminhar um pouco aí para frente com a ciência e melhorar esse processo aqui no Brasil de análise geral. E aí, eu deixo o Valtinho explicar a diferença entre analista de vídeo e desempenho aí que ele gosta. O Valtinho que já faz muita análise, você já deve ter estudo jogando aí pelo estupisco, pela pole, enfim, os dois são da pole também. Valtinho, seja muito bem-vindo. Explica um pouquinho, então, essa questão da terminologia. Cara, primeiro, obrigado pelo convite, obrigado pelo espaço para a gente falar um pouquinho de ciência dentro da modalidade que a gente gosta. E a gente gosta de focar na análise de desempenho porque o vídeo, ele é, na verdade, uma das ferramentas que a gente pode usar para analisar o desempenho de um atleta, de um grupo, de um time ou mesmo de uma modalidade. Então, a gente tem várias ferramentas, a mais usada historicamente hoje em dia ainda é o vídeo, mas a gente prefere o analista de desempenho. Acho que é um pouco disso. O vídeo a gente pode falar se ele está bom, se está ruim, se a qualidade da filmagem é boa ou não. O pessoal já está interagindo aqui. Deixa eu colocar na tela só para vocês verem quem está interagindo. Grande Abud está aqui conosco. Boa tarde, Abud. Dali, Abud. Abud, a gente vai fazer ainda um programinha com ele. Esperem que vai ser bem bacana, tá? E o pessoal aqui, história cabeluda. Ganhou o fato. Ganhou o fato aqui com a gente. Legal. Está assistindo ele também. Já participou bastante lá da Fone. E é isso aí. Bom, vamos lá, falando um pouco sobre o que a gente quer mostrar sobre análise de desempenho. Vocês têm aí uma apresentaçãozinha para a gente ver. Vamos começar então com o André mostrando para a gente o que fazer. Beleza. Eu estou compartilhando aqui. Boa. Está aparecendo aí para vocês? Está aqui, vamos lá. Boa. Então, galera, basicamente... Vou só livrar o voltinho aqui. Ah, tá bom. Boa. Para ninguém perder essa beleza aí durante a transmissão. Por favor. Bem, gente, o objetivo aqui, assim, a gente não vai entrar em conceitos super científicos do que é análise. Até porque a gente acha que isso demanda um pouco mais de tempo e é um outro momento. Mas aí, só explicando um pouco do background de cada um. Então, hoje em dia eu sou coordenador do Neurosport Club, então, que cuida dessa parte específica aí de análise de jogo. A gente tem uma área de análise bioquímica que tem a ver com monitoramento de atleta, que é uma mestranda que cuida daquela área. E eu estou aqui como coordenador abaixo do professor doutor Alexandre, coordenando as monografias e um possível trabalho de mestrado ali. Eu sou educador físico, faço parte da Sport Accessoria, que foi uma empresa que a gente criou a partir desse grupo, né? Eu, Walter e mais alguns amigos nossos ali, que vimos um pouco essa deficiência no mercado de entender o que é análise e de saber lidar com isso no dia a dia. E hoje em dia a gente presta serviço, inclusive, para a Poli. Um salve aí para a Poli, para o clube. Somos atletas de lá ainda, né? Jogamos por lá e hoje em dia também prestamos esse serviço. E a galera tem feito um trabalho lá muito legal de fomentar, né? Tanto análise quanto integrar análise no processo aí de treinamento. Tem o Valtinho aí, nem se fala, então, né? Analista de jogo da própria seleção. Também fundador comigo da Sport Accessoria participa hoje em dia lá do grupo, me ajudando principalmente com as análises que a gente faz com o rugby, com os artigos que a gente lê sobre o rugby. E é também um baita afleta aí, ex-seleção e Poli Rugby. E aí, quais são os seus tópicos principais de hoje que a gente vai falar? Primeiro, eu acho que o básico é entender os objetivos, né? Então, assim, o que a gente está buscando com a análise? Quando a gente vai ver o vídeo, quando a gente tem as nossas ideias aqui como analistas ou como treinadores, o que a gente está buscando, no fim das contas, com a análise geral, né? O que a gente quer atingir? Que objetivos que a gente está querendo com todo esse processo? Aí, vamos falar aqui de alguns conceitos básicos, desde níveis de análise até o processo ali do analista. Para a gente dar um panorama geral, assim, do que que são níveis de análise de fato, assim, análise de dado, como que a gente faz esse processo no dia a dia e quais são os pontos importantes a gente ter em mente ao longo de todo esse tempo, né? Porque a gente sabe que, obviamente, tem o papel do analista, tem o papel do treinador, mas no Brasil, na grande maioria dos casos, a gente sabe aqui que o treinador e o analista são os mesmos na maioria dos times, né? Então, algo até para ajudar a galera que está dando treino. Bem, aí passando, o primeiro tópico parece ser meio óbvio, né? Pô, óbvio que a gente quer fazer análise de jogo para entender o que acontece em campo, né? Não tem muito para onde fugir disso. Mas o que é o importante de entender como analista ou como treinador? Que a análise, ela precisa te dar respostas que não necessariamente vão ser as que você quer ouvir. Então, você tem a sua ideia, é que nem jogador, você sai de campo, você tem uma ideia do que aconteceu em jogo ali, fala, pô, o jogo foi pegado, foi disputado em certo ponto, pô, acho que a gente fez isso aqui mó bem, você como treinador também acaba tendo a sua opinião subjetiva ali do que aconteceu, só que é importante você parar e aí, é que o Valtinho falou, usar esse recurso do vídeo para falar, tá bom, então vamos colocar aqui no papel, vamos ver realmente essas ideias que eu tenho do que aconteceu no campo e que acontecem ao longo do campeonato, se isso realmente faz sentido ou não faz. E não ter medo de entender que, pô, eu posso ali entrar com uma ideia para fazer minha análise e depois sair com uma ideia totalmente diferente. E é isso, então, a análise vai me mostrar de fato o que acontece em campo e isso pode ter ou não uma, pode me dar ou não mais base para o meu argumento, para a minha opinião. E aí, a partir disso, qual que é o primeiro ponto que a gente quer atingir? É a comissão técnica, né? Então, eu preciso melhorar o processo de planejamento dos treinos e dos objetivos da temporada falando com o treinador, e que nem eu falei, muitas vezes é a mesma pessoa, então é para você fazer consigo mesmo, né? Pô, eu estou vendo que o que está acontecendo em campo não tem muito a ver com o que eu estava achando, então, pô, agora eu preciso entrar ali no planejamento de treino da temporada, mudar algumas coisas, falar com a minha equipe sobre coisas diferentes que eu vi, e fazer com que isso seja o mais próximo possível do que eu estou enxergando dentro de campo. Então, acho que esse é o primeiro, um segundo ponto aí, principal, que é essa transmissão de informação. E, por último, e o que a gente considera o mais importante, que é o final desse processo, que é atingir o jogador. Porque, no final das contas, quem mais vai ter o poder de decisão dentro de campo é o jogador. São os 15 contra 15 ali. Então, se a gente, por meio da análise, consegue dar o maior número de ferramentas possíveis para esse jogador resolver os problemas em campo, melhor. Seja essa ferramenta física, seja ela técnico-tática, seja ela psicológica. Eu preciso dar formas do meu atleta lidar com as coisas que estão em campo, sem eu ter que ir lá dentro e fazer as coisas por ele. Então, acho que esse é o principal. E aí tem um aspecto mais pedagógico, né? Como é que você sai da análise mais de dados, mais técnica, passa essa informação para a comissão, e como é que você adequa isso para fazer o processo de aprendizagem com o atleta, que esse realmente é algo que é também bem desafiador dentro desse processo geral. Ou seja, André, só para aí te colocar, então, é que é importante muitas vezes que as pessoas olham para o tema análise de vídeo, né? E já vão pensando nas famosas análises de vídeo que rolam pelo YouTube, né? Mostrar certinhas do jogador, etc. Do lance. Mas, no fundo, a análise precisa se basear num trabalho conjunto com as estatísticas do jogo, com os dados individuais e tudo mais, numa perspectiva muito mais ampla do jogo e não só de cada lance, né? O lance em si, que muitas vezes a gente vê sendo usado até de forma jornalística e tudo mais, ele tem uma função bastante específica dentro de uma coisa muito maior para ser utilizada, né? É, com certeza. E assim, o lance legal, o highlight ali, não é que ele não tenha valor, né? É algo que aconteceu em campo, é algo que às vezes mudou o jogo ali. E acho que o interessante, a parte da análise, é isso que o Nesse falou. Começar a entender o contexto ao redor do que aconteceu ali. Saber, assim, de que forma o jogo evoluiu para aquele momento acontecer, quais jogadores estavam envolvidos, que forma eles usaram ali para resolver o que estava ali. na frente deles. E é isso que começa a ser mais interessante, né? Você olhar esses vídeos aí, principalmente umas análises um pouco mais específicas aí de... O que eles falaram no YouTube. E começar a olhar um pouco por trás. Falar, pô, o que será que aconteceu por trás de toda essa jogada? O que construiu esse momento no jogo? Acho que é isso que é o importante aqui, com certeza. Vou só colocar umas perguntas, umas questões, uns comentários do pessoal aqui, só para... Tá bom. Só para... Bota aí. O cara cabelou aqui, muito falha, ele tem que ensinar a melhorar e não só falar o que melhorar, né? Então, quando você está construindo uma lógica muito maior, né? Tem o pessoal... Aqui o Guilherme Moreira já perguntou, você pode fazer pergunta? Então pode, pode mandar assim para a gente. O pessoal com esse aqui tem o Marcelo Servato. Então, a Sininho aqui, o Sininho mandou a Budi aqui, está muito bom. Baer está conosco. Raquel também, então, bacana. Segue o barco, o pessoal pode fazer pergunta sim. Não, só para dar uma opinião a respeito, só reforçar o que já foi dito, é que é importante que a comissão técnica tenha uma espécie de método já bem definido de treinamento para que toda análise de desempenho só reforce ou lá no final da temporada mude métodos a serem praticados no treino, né? Porque se toda hora a gente for mudar só porque, porra, apareceu muito interessante aquele track que eu vi no Super Rugby, que é uma característica totalmente diferente da gente e querer aplicar isso aí toda semana, você nunca vai ter consistência naquilo que você vai aplicar e análise de vídeo, exercícios que você passa no treino simplesmente não tem eficiência, né? Não existe o ingrediente secreto, a fórmula mágica, infelizmente. É uma receita de bolo que você tem que seguir ela sempre, 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 entender cada vez mais o processo ali para que seja realmente eficiente. Pô, a gente está fazendo isso aqui por meses e o nosso desempenho é assim. O que pode melhorar no futuro, né? Tipo, é um trabalho a longo prazo, mas funciona. E mudar essa ideia de que existe uma jogada secreta, um passe ideal é bem complicado e eu acho importante que a galera saiba desde já que precisa de um método bem definido para que a análise de desempenho seja o mais efetivo possível. Teve uma pergunta que eu coloquei agora há pouco do Regis, vocês querem comentar sobre? Eu posso falar. Eu só vou comentar com o que o Mamute falou, que acho que o ponto, eu falo legal, assim, é um reforço interessante, principalmente pensando nos treinadores, e é algo que a gente precisa internalizar como analista, como treinador, que é assim, nós não temos todas as respostas e não tem problema, faz parte. Por isso que você faz essa análise, para você conseguir achar melhores caminhos dos quais além dos que você já tem, para poder justamente melhorar o seu time, né? Agora, leva aí no time. Se não tivesse as respostas, a gente já teria, ou o jogo terminaria empatado, ou então a gente já está tendo o resultado previamente, porque a gente sabe a qualidade de cada jogador e não vai sair disso, obviamente, que a gente tem as respostas. Só para complementar isso também, é muito difícil a gente conseguir conciliar os dois, porque a gente vive um esporte competitivo, a gente está falando de primeira divisão aqui da Poli, por exemplo, a gente presta serviços para ele. E de uma semana para outra, o técnico quer ganhar, a comissão técnica quer ganhar. Então, é paradoxal. O trabalho tem que ser a longo prazo, mas você também precisa de algumas respostas para o próximo sábado. Como medir isso e quais informações entregar? O que perguntar é o segredo, né? Como perguntar e o que ver no jogo, que eu acho que a gente precisa tomar bastante cuidado. Quando o Regis perguntou um pouquinho dos softwares, tem muitos softwares no mercado, na Poli, a gente tem usado o Longomet, que é um dos mais em conta aí, hoje em dia, presta um serviço legal, existem muitos outros, na CBRU a gente usa o SportsCode, tem NAC Sport, tem Angle, a gente pode ficar aqui falando um monte. Mas o que a gente quer trazer aqui não é nem a ferramenta, o software em si, mas é a ferramenta de análise. Como pensar a análise e como poder usar só um cronômetro, por exemplo. Eu posso usar um cronômetro durante o jogo para recolher algum dado, durante o treino. Então, não pensar exatamente na ferramenta do software a ser utilizado, mas no processo da análise. E, evidentemente, no caso do rugby de clubes, é até uma coisa que a gente mesmo gostaria de ver mais, até como jornalista, que é o pessoal gravando efetivamente os jogos com melhor qualidade dessa gravação. Então, isso é essencial. Não adianta começar tudo isso e o clube não tem um esquema básico de alguém para ter essa função de filmagem com qualidade. E a filmagem com qualidade, ela não só é usada pela comissão técnica, mas ela pode ser usada, por exemplo, para o marketing, para a comunicação do clube, o que é um trabalho para ser pensado duplamente. Essa pergunta da Patrícia, acho que daqui a pouco a gente vai falar mais ainda com a apresentação de vocês, mas se vocês quiserem já dar uma antecipada. Então, aí a gente vai entrar num ponto um pouco mais da ciência, mas assim, depende muito do tipo, do nível de análise que você quer e do referencial teórico. Então, por exemplo, se eu quero fazer um, a gente vai falar isso depois com um pouco mais de detalhe aqui na apresentação, eu quero fazer um nível descritivo um pouco mais simples. Imagina que eu sou um cara que nunca viu o rugby na vida e eu quero saber, ah, o que acontece dentro de campo ali, porque eu quero basear o meu treino nisso aí. quantos passos acontecem, quantos scrums, quanto às vezes a galera fura a linha, quantos tiros rápidos o pessoal dá. Eu vou fazer uma análise bem quantitativa, assim. Ah, distância percorrida, tempo, sei lá, faixas de velocidade, tanto de scrums, lineouts, passes, hacks, coisas gerais do jogo ali, tackles. E aí eu faço uma análise mais quantitativa justamente para falar, ah, beleza, eu consigo enxergar isso no jogo e vou fazer meu treino de acordo com pouco. Se a galera dá, em média, cada jogador dá 20 tackles por jogo, eu vou fazer a minha periodização, planejamento ali de treino, para que o pessoal consiga chegar lá no jogo e fazer, e conseguir dar 20 tackles, não morrer antes da hora ali. Então, vai um pouco do tipo de análise que a gente quer e o tipo de resultado que a gente quer dessa análise. Mas aí eu vou, depois eu vou falar um pouco mais sobre esses níveis diferentes, e a gente pode entrar um pouco mais em exemplos do que... Isso que a Raquel colocou aqui, que eu estou mostrando na tela, bom, acho que é a base de qualquer ciência no fundo, a gente tem as perguntas certas para começar a responder as coisas. E é isso mesmo, Raquel, é a pergunta essencial para a análise. Vamos voltar, então, tem uma pergunta do Baeta ainda aqui, só para a gente, antes da gente entrar para o... Aliás, a Raquel perguntou agora, como seria uma boa pergunta? Essa é uma boa, essa é uma ótima pergunta. Essa é uma ótima pergunta. Essa é uma boa pergunta. Essa é uma belíssima pergunta. A questão de novo, Raquel, assim, é... O que você quer achar com a pergunta que você quer fazer? Então, por exemplo, como eu falei, eu quero saber o quanto as pessoas correm em quais faixas de velocidade. Isso é uma boa pergunta? É porque eu preciso saber quais são as variações de velocidade do jogo, em quanto tempo o jogador fica ativo, tem trabalhos em alta intensidade, em quanto em baixa, para eu fazer o meu planejamento anual ali de preparação física. O que seria uma pergunta nesse sentido, mas um pouco menos completa. é falar qual a distância que o jogador percorre no campo, no jogo. Então, beleza, o cara corre, sei lá, cinco quilômetros durante o jogo. Mas é por isso que eu vou fazer, sabe, o cara, então, agora para você correr cinco quilômetros direto numa pista? Talvez, entendeu? A questão é saber de que forma a sua pergunta está estruturada para responder o que você está buscando. Então, um pouco isso, a gente pode dar alguns outros exemplos, mas, assim, o mais complicado, acho que, da análise, é que até você, obviamente, você tem diversas formas de chegar a uma pergunta mais ideal, mas até você passar por todo o processo e chegar ali nos resultados, na sua discussão, você não vai saber necessariamente se a sua pergunta ali foi realmente muito boa ou ela está incompleta. E isso que é um pouco da parte da tristeza da análise, né? Às vezes você faz uma pergunta que você achou muito boa, chega no final e aí a resposta pode ser, ó, isso aqui que você viu é irrelevante. E acontece. Faz parte. Isso também contribui para a gente entender. Tem algumas perguntas muito boas aqui, Rolando, acho que a gente pode voltar um pouquinho para a apresentação e a gente vai colocando mais, mas eu só vou colocar uma última e a gente volta para a apresentação, que é essa do Vitor Dornelos, perguntando o que é mais importante, o seu clube ou o seu adversário. Aí, no fundo, depende também da pergunta, né? Depende do técnico, depende do que você quer saber. se você quer saber se os seus treinos estão sendo relevantes e significativos para a melhora do seu desempenho no sábado ou se você quer trocar alguma das suas estratégias dependendo de quem está na sua frente. Então, geralmente, Vitor, só voltando. Geralmente, através de todos os esportes, o pessoal faz a análise do próprio time, não tem um ou outro, os dois. Então, a análise do próprio time, a análise do outro time e a análise individual de cada atleta, às vezes, do seu time e às vezes do adversário. Depende de quanto tempo você tem entre os jogos. E tudo isso também, de alguma maneira, pode ser articulada com as estatísticas do próprio campeonato como um todo para ter uma referência, né? Se o campeonato tiver os dados e se esses dados forem recolhidos do jeito que resolvam o seu problema. Eu acho que, só dando uma extensão à pergunta, por exemplo, acho que existe muito mito do que é a análise de desempenho. Até mesmo a gente colocou na divulgação, análise de vídeo, porque parece que é colocar setinha, linha de corrida, traz saída da plataforma. E, às vezes, é um pouco até frustrante para o público, né? Ver que, olha, na verdade, é coleta de três horas por partida de planilha de Excel, que é o caso, se for o caso, né? Como a gente falou, como foi falado, às vezes é análise, quando tem a oportunidade do GPS, que geram dados enormes, muitas variáveis para ser analisadas. E para você filtrar isso aí para o jogador, que, pô, o jogador não quer saber como é que é o OKC, PROCC, do XC, eu quero até o número e, por favor, para o meu desempenho, né? Treinador, mesma coisa. Eu quero TAC, eu quero SCRAM, eu quero TAI, né? Vencer, para você filtrar tudo isso aí é bem complicado e ainda existem muitos mitos, né? Do tipo, olha, não existe essa linha de corrida que o jogador, camisa 12 do adversário, ele não vai conseguir pegar. Olha, para você chegar nesse nível de especificidade, você tem que ser um gênio, o jogador tem que ser um gênio para ter o foco atencional do momento. Lógico que existe esse tipo de característica, né? Mas é muito alto o desempenho. Acho que, para a gente, né, que é meros mortais e não faz raca antes do jogo, a gente tem que focar em coisas mais fundamentais de, por exemplo, olha, vamos manter consistência, vamos manter a característica, como o André falou, de, pô, a gente consegue, com o nosso nível de desempenho físico, realizar até 20 táclis por jogo, tipo, um jogador consegue alcançar 20 táclis por jogo, vamos fazer o possível para que nos treinos a gente mantenha a sua consistência, para que no jogo mantenha a sua consistência e mantenha, assim, o máximo possível na temporada, né? Existir a manutenção e saber o que a gente está fazendo de fato, né? Não ser sempre elemento surpresa. Como que a gente ganhou o jogo? Ah, não sei. O cara pegou a bola, tribulou três e trai. Pô, por assim, sempre fica difícil, realmente, ter uma análise de desempenho. É, tem essas duas perguntas do História Cabeluda, né? Qual é a forma mais misturada, quais são os dados que mais importam? E tem o Marcelo Estrano de Cida também falando da questão da amostragem. Então, vamos passar, vamos voltar para a apresentação e acho que vocês vão acabar pincelando tudo isso na apresentação, tá? E não, não é aqui, só para avisar. Vamos lá, então. Vamos voltar para a apresentação. Perfeito. Se a minha internet começar a travar demais, vocês me avisam. Se balançar muito a sua internet, o Valtinho continua no seu lugar. É, toca, é, toca. Beleza. Então, assim, qual que era o próximo passo aqui para a gente? Para falar justamente de quais níveis de análise de dados existem para a gente como analista, né? E aquilo que eu estava respondendo àquela primeira pergunta, desse nível mais descritivo, é esse primeiro nível mais básico, né? É isso, tipo, ó, imagina que eu não tenho muita noção do que está acontecendo em campo e eu preciso desses primeiros dados aí para basear o meu planejamento de treino. E acho que esses pequenos pontos, tipo, ó, número de tácles, número de scrans, corrida e tal, fica um pouco mais fácil de pensar, né? Número de passes e esse tipo de coisa, porque isso, assim, te explica com um primeiro nível e você consegue, querendo ou não, basear um pouco, uma boa parte do seu treino, vai, principalmente vai o físico aí, consegue ser baseado nisso. O diagnóstico já pega esse primeiro ponto descritivo e vai falar assim, tá bom, eu quero entender, então, baseado nisso que eu estou vendo que está acontecendo, eu tento dar pequenas, entender os motivos, né? Entender quais ações que geraram esses impactos aí no jogo, por que isso aconteceu, por que que em um jogo a gente está vendo que a galera dá 20 tácles na média, no outro 5, por que que teve um momento um time ali que perdeu vários scrans, outro que ganhou, e aí você começa a tentar entender quais variáveis que estão sendo utilizadas ali, quais ações que estão realmente impactando nessas ações de campo. O prescritivo, ele busca, ele já é um, que nem a gente está indo em degraus, né? Então, o prescritivo, ele já parte do ponto em que ele tem a descrição, ele faz esse diagnóstico e ele vem com uma nova informação. Então, ó, que caminho que a gente consegue traçar para ou fazer isso que a gente está vendo da melhor forma possível ou para ter um outro caminho específico que a gente pode fazer para que a gente consiga, sei lá, pegando o que a gente estava falando aqui, ah, eu estou analisando o São José e vou jogar contra o São José e eu preciso saber o que eu posso fazer para anular o jogo e para ter mais chances de pontuação. Então, eu já faço esse nível de análise prescritiva, eu falo, ó, eu se fosse o time de vocês, eu faria isso, isso, isso aqui para ter mais chances de vencer, um pouco nesse sentido. E aí, o prescritivo, que esse é de longe o mais complexo, é você tentar achar padrões que acontecem ou na última temporada, nas últimas duas temporadas e tentar prever o futuro e falar, a próxima temporada aqui do, sei lá, da seriado brasileira, da seriado paulista, a gente vai provavelmente ver isso aqui em tais times, então vamos trabalhar em cima de evitar certas situações de jogo que a gente possa contornar baseado nessa previsão que a gente está fazendo. Esse preditivo é algo que, a nível até mundial, ainda não está muito bem estabelecido, porque realmente o jogo é muito complexo, então você precisa de variáveis cada vez mais complexas para explicar. O que mais a gente tem é o nível descritivo, né, e aqui no Brasil, com certeza, esse é o, a gente vê que esse é o momento no nosso rugby da gente fazer e focar mais no descritivo. E aí poder ir fazendo esse passo a passo, né, então sair do descritivo, passar para o diagnóstico, prescritivo, eventualmente preditivo, e aí ir capacitando os nossos analistas ao longo desse, de cada nível de análise, porque cada um gera, digamos, capacitações diferentes, entendimentos diferentes sobre o que são indicadores de desempenho, o que eu quero ver com a minha análise, o que a minha análise me mostra, que é o mais importante, né, que é, beleza, a partir de uma pergunta, como é que eu fiz o meu processo e o que esse processo me trouxe de respostas. Então, se você como analista ou treinador já sair daqui tendo uma boa base de diferenciar que tipo de análise você está fazendo, eu acho que já muda bastante o jeito como você vai abordar o jogo, né, sabendo em que nível que você está fazendo a sua avaliação. E agora passando para o processo de fato, parece que aí tudo basicamente está na mesma linha, ou tem a mesma importância, mas que nem a gente falou bastante no começo da apresentação, e respondendo aí essas perguntas gerais, a formulação da sua pergunta tem que estar muito bem feita. Porque todo esse processo, o passo 2, 3, 4, 5, 6, vai ser baseado na pergunta que você quer responder. Então, o quão melhor você estiver entendendo o jogo, sabendo o que você quer achar, melhor vai ser a sua construção do processo inteiro, desde a coleta de dados, até o processamento e interpretação, e a criação do relatório, por quê? Porque a sua pergunta é o que vai ser a sua âncora e a sua referência ao longo de todo esse processo. Então, às vezes você vai achar algum dado ali que não está necessariamente dentro da pergunta que você queria responder, e não estou falando para você ignorar, mas você não pode usar coisas além do que você está vendo para justificar outras inferências. Então, imagina que eu quero falar assim, eu quero entender quantos hacks são feitos por jogo, quantos a gente ganha e a gente perde. Beleza. Então, o que eu vou fazer com a minha coleta? Vou coletar quantos jogos acontecem no jogo e vou dar essa qualidade aí de perdidos e ganhados. O que pode acontecer a partir daí? Ah, eu começo a ver, eu, analista, com a minha opinião de expert, começo a ver algumas coisas acontecendo em campo ali, em algum tackle ou outro, algum hack ou outro, que eu vejo, pô, isso aqui talvez seja algo que justifica esses tackles ganhados e perdidos. E é a partir só dessa coleta, o padrão de jogo, isso começa a sair muito da alçada da sua pergunta. Então, o objetivo é esse, assim, a partir do momento que você tiver uma pergunta clara na sua cabeça, colete dados, faça processamento deles, interprete eles de acordo com a sua pergunta. O que é difícil de fazer, né? Eu sei porque, eu e o Valtinho, assim, nós somos técnicos também, nós somos treinadores. É difícil você não querer pegar aquilo ali, ir além e começar a ter várias ideias do que fazer e deixar o pé no chão e falar, cara, beleza, o que eu coletei e o que que, de fato, eu estou vendo aqui e deixar isso um pouco mais claro para si mesmo primeiro, para depois você conseguir transmitir essa informação. Sobre isso, ó. Tem até uma questão aqui do Henrique Braga que é sobre isso, na verdade, no fundo, não é que substitui, né? Complementa, mas, enfim. Exatamente. Acho que é isso, por exemplo. Eu também acho que, assim, a gente fala aqui da coleta de dados e a coleta objetiva e sempre com o mesmo padrão da coleta, mas existe um caráter subjetivo também, existe uma interface subjetiva que a gente sabe que aquele cara é bom ou não, a gente enxerga alguma coisa especial que a nossa pergunta não estava vendo. Então, eu acho que é complementar e é um aditivo, né? É um catalisador para o olheiro, mas não substitui o técnico ou alguém que está selecionando atletas. Você tem as perguntas, você tem respostas quantitativas, mas você precisa saber aplicar tudo isso na prática da sua equipe, então substitui. Com certeza. E aí, mais do que isso, acho que essa pergunta leva para um ponto que esse é o próximo já, que é assim, como é que você faz a transmissão, é uma preocupação que você tem que ter, né? Como é que você faz a transmissão dos seus achados para a comissão técnica de uma forma mais clara possível para que, na hora que eu vou para o treinamento, né? Então, quanto mais clara, opa, então, quanto mais clara você tiver essa pergunta na cabeça e o mais claro se conseguir criar um relatório baseado nos seus achados, melhor isso vai ajudar a comissão técnica, ou treinador que seja, ajustar o processo de treinamento para que o atleta seja atingido pela informação que você achou. Só para completar... E esse aqui é o mais complicado. Pode falar. Tem mais uma... O Marcelo Servato fez essa seguinte colocação aqui, acho que ele está pensando mais em como que funcionaria a distribuição. Na verdade, depende muito da sua condição. Não tem muita resposta. Mas eu queria só ressaltar um aspecto do processo que as duas partes mais difíceis de serem feitas são a formulação da pergunta e a entrega da informação. E são as duas partes em que você tem a interface analista-técnico, sendo dois profissionais ou a mesma pessoa. Então, o meio é algo objetivo e que acontece sempre com o mesmo padrão. Mas você tem pessoas que fazem perguntas de jeito diferente e que aprendem de jeito diferente também. Então, tem alguém que vai aprender mais com um gráfico, tem gente que vai aprender mais com a tabela e tem gente que vai aprender mais com o vídeo. Mas tem um atleta que só vai aprender fazendo. Então, é muito difícil essas duas partes, o começo e o fim do processo são os que a gente precisa tomar mais cuidado na hora de realizar. Como disse o seu bigode, a tecnologia é muito complexa, exatamente. Mas é um desafio mesmo conseguir. Tem tanta coisa disponível que a gente precisa entender quais as ferramentas são as mais adequadas para as perguntas que a gente tem. No fundo, é isso. Saber fazer sentido. Sim. Isso. E aí, isso já dá um gancho para o que a gente faz nos laboratórios. Que é basicamente assim, a gente refletir do ponto de vista científico o que é formular uma boa pergunta. O que é você criar ali uma pergunta que seja factível de você responder, que você consiga extrair ali indicadores que são válidos e que vão te dar respostas boas, para você poder transmitir essa informação da melhor forma possível, né? Porque a gente já viu, por exemplo, artigos científicos que encaram 19 variáveis, dando qualidade para cada huck, tackle, sei lá, várias situações de jogo. E aí você pega tanta coisa de uma forma tão extensa que o que aconteceu no final, o autor viu que ele não tinha como falar que nada ali era mais importante do que outro. Porque é isso, tipo, ele quis abranger tanta coisa e abraçar tanta coisa ao mesmo tempo porque ele viu depois e falou, cara, beleza, eu não consegui achar nada de fato aqui. O que também é bom para a gente como área científica é de ver que, cara, você precisa ter um horário um pouquinho mais direcionado, você vai perder informação, não importa a sua perspectiva, você nunca vai saber todas as respostas, mas é importante que você tenha uma ideia mais clara e mais bem estabelecida. E aí o segundo passo que também a gente pensa bastante lá é quais metodologias usar. Que inferencial teórico eu tenho para melhorar a minha forma de perguntar. E nessa parte de coleta, processamento e representação são interpretações de... Deu uma caída aí, Ana. Ô, Valtinho. Tá, foi bem, tá? Pra quem... Aí, foi? Cortou bem, cortado. Mas acho que é basicamente isso, então, assim, que a gente vai se importar no laboratório é como formular boas perguntas e como fazer com que esse processo tenha uma metodologia cada vez melhor e que mostre mais boas respostas para o... Para a ciência. Se você quiser, tá, a gente passa a... Para todo mundo, né? Antes do Valtinho começar dele, deixando nossos contatos aí para quem quiser tirar mais dúvidas. Porque, assim, a gente passou muito superficialmente aqui por todos os nossos tópicos. Para cada coisa ali tem... Tem muita coisa aprofundada que a gente faz nos laboratórios. Se quiserem mandar WhatsApp, e-mail, mandar mensagem no LinkedIn para mim, para o Valtinho, ou mesmo falar com a gente de forma profissional com a empresa. Fiquem à vontade. A gente... Cara, se deixar a gente ficar falando disso aqui o dia inteiro, porque é um assunto que a gente vê que tem muita importância, especificamente agora, no momento que a gente está vivendo no rugby do brasileiro. E pensando que na pandemia o recurso de vídeo é algo que sobrou para a gente, né? Então, como é que eu engajo as pessoas, os técnicos, os jogadores? E como é que eu melhoro aí o meu processo para o ano que vem? É, só comentando aqui o Alexandre me dá o pergunto se vai ficar gravado, vai ficar gravado, vai estar no portal do rugby, tá? Sem problema algum. E... Bom, tem algumas questões interessantes também que rolaram aqui, já vou até colocar as perguntas, vou voltar para o nosso modo aqui. Está na News Bar aqui, o pessoal vai vendo, né? Que tem os contatos de qualquer maneira, tá? Eu já vou tirar o meu compartilhamento aqui, beleza? Mas se o pessoal quiser que recoloque alguma coisa agora no fim, também a gente recoloca, tá? Qualquer essa pergunta interessante aqui do Henrique Braga sobre se existe alguma barreira hoje para a entrada da citação de análise no esporte nacional, que na verdade ela também complementa um pouco com a pergunta lá do início do programa que fez o Baeta, né? Com relação a quem está usando e tudo mais. Como é que vocês têm sentido isso? Eu enxergo como a gente não tem uma cultura de olhar o esporte através de dados, a gente quando enxerga enxerga de um jeito descritivo mas eu também acho que falta abraço falta abraço para coletar esses dados tecnologia ou pessoas para coletar essas informações e disponibilizar de um jeito bom às vezes falta abraço até para filmar, né? Exatamente é, exatamente falta abraço para jogar às vezes, né? Pois é entrando na suma às vezes com 16 a nossa realidade acho que essa é a realidade do rugby brasileiro principalmente mas em outras modalidades existem principalmente nas ligas de basquete de vôlei existe uma estatística oficial da liga que contrata também empresas para fazer isso tem pessoas dedicadas a fazer isso durante os jogos e entre os jogos também sobre os clubes chilenos uruguaios eu não tenho certeza imagino que sim que os uruguaios façam e os argentinos eu sei que alguns deles fazem as seleções sim todas fazem em todos os níveis competitivos e assim na verdade para a gente entender um pouquinho esse cenário vocês têm vocês têm enxergado muita evolução no sentido da de que tipo de uso tem sido feito tem sido um cenário muito dinâmico com relação a isso se responde é a sorte pode ser escorre um pouquinho mais na pergunta não não a cada momento a gente tem identificado possibilidades a mais de uso abordagens diferentes é um o cenário tem sido bastante efervescente digamos assim sim eu acho que a ciência do esporte ainda está se desenvolvendo então essa é uma subdisciplina a análise de dados a análise de jogo é uma subdisciplina da ciência do esporte então a gente está descobrindo novas metodologias novas respostas novas teorias que embasam os nossos métodos e metodologias então acho que é um ambiente muito rico para isso para as pessoas conseguirem criar a sua lógica e aceitarem alguns entenderem e usarem alguns conceitos que podem ser usados na hora da análise depende da criatividade de cada um desses indivíduos legal acho que pessoal se tiver mais alguma pergunta e uma coisa que a gente tem visto bastante aí também vou fazer um último comentário para complementar o do Valtinho o que a gente tem visto também bastante são atletas e ex-atletas cada vez mais interessados também aquele cara que faz a transição de estar jogando e depois vai virar treinador vai virar técnico a gente tem visto bastante vontade de aprender o que tem sido bom a gente está vendo ali um novo grupo de pessoas que está realmente bem interessado em realmente entender o que é esse processo tentar pensar de uma forma um pouco mais científica para poder até melhorar o próprio trabalho eu tenho essa pergunta da inovação na verdade porque me recordo de o WIG deu um curso ano retrasado se não me engano na Super Week sobre isso e uma das coisas legais que ele tinha mostrado era que era quase uma novidade do mercado naquele momento a possibilidade de você fazer análises direto de cada jogador e o jogador recebia tudo aquilo pronto mais ou menos individualizado e depois tudo aquilo podia ser conectado então no fundo a gente vê que é um processo que está em constante evolução seja na parte técnica mas também nas próprias perguntas que foram sendo enriquecidas agora você pode fazer uma análise talvez muito mais conseguindo transitar entre o individualizado e o coletivo de forma muito mais eficiente Eu acho que o que está ajudando muito essa evolução é realmente a tecnologia a tecnologia está coletando o dado muito mais rápido que é um dos grandes gargalos a coleta de dados ela é demorada para fazer o Mamute comentou no começo do programa em três horas por jogo depende do tipo de análise que você está fazendo e quantos dados você está coletando eu já fiz análise de oito horas por jogo então quando você tem um software que coleta isso automaticamente ou dez pessoas que coletam isso ao vivo aí você consegue fazer mais perguntas e respondê-las melhor Eu ia querer comentar já foi parte da apresentação que nem foi mostrado na tela mas teria algum exemplo prático do que foi feito no grupo de vocês sobre tivemos um jogo fizemos análise e surgiu tal resultado existe alguma algo pontual que vocês fizeram que vocês gostariam de comentar eu vou eu vou falar do meu trabalho aqui de conclusão de curso mas de forma rápida porque eu vou ter que explicar alguns referenciais algumas coisas a mais mas basicamente o seguinte o referencial teórico que a gente usa no grupo é o baseado nos sistemas dinâmicos e a gente enxerga que o esporte coletivo as modalidades coletivas se encaixam por causa de diversas características dá alguns conceitos só que rápidos por exemplo de equifinalidade que você consegue ter diversas formas de atingir o mesmo objetivo então por exemplo é um jogo que é muito pouco previsível você não consegue pegar uma jogada ali que acabou de começar a falar isso aqui vai ser trás isso aqui vai ser um turnover isso aqui vai ser sei lá um scrum justamente porque o jogo tem muitas várias independentes e ele está toda hora nesse processo de novas informações dentro de campo que os jogadores tem que se adequar e o comportamento deles ir se modificando ao longo desse tempo de novo uma forma bastante superficial do que eu estou falando aqui e aí eu peguei uma metodologia que vem dos processos estocásticos que chama a cadeia de Markov que é basicamente assim eu pego eventos aleatórios e tento criar qual que é a tendência deles ao longo do tempo e o que eu queria ver eu queria ver a relação entre a fase onde existia a pontuação e a fase logo anterior a ela e aí eu defini fase como sendo jogo aberto entre duas linhas de vantagem imagina que sei lá rolou um huck alguém passou a bola de uma, duas, três vezes rolou um tackle e outro huck isso aí eu considerei uma fase e aí você começa a ver as relações de probabilidade da tendência de uma fase levar a outra então por exemplo eu vi e aí eu estou só lembrando de cabeça por exemplo os times vencedores tendem a fazer mais pontuação a partir de set-piece como seja a line-out ou a scrum eles conseguem pontuar mais por meio de penais ou mesmo de jogada aberta e try do que os times perdedores e aí mais do que isso o que a minha o que a minha demografia mostrou em termos gerais os times mais bem sucedidos do Brasil tem um equilíbrio bom de pontuação entre a utilização de forwards e da linha enquanto que os times que mais perdem tem menos sucesso tem exclusivamente uma dependência de fases de forwards para pontuar então enquanto o time os times vencedores parece conseguir se adequar muito melhor às imposições que o jogo tem às demandas de jogo e são muito mais flexíveis os times tendem a ser mais fechados um pouco mais rígidos na forma de jogar e acabam sendo penalizados por isso porque justamente não conseguem nem atacar com uma de forma atacar com sucesso com uma parte do time e aparentemente nem defender tão bem com eles então isso pode ser algo pontual a ser mostrado só para corrigir isso foi o que aconteceu é o que aconteceu na temporada de 2018 nos playoffs do Super 13, 16 porque eu não lembro o número do ano acho que era o Super 16 mas essa lógica é interessante de se aplicar ontem mesmo a gente estava fazendo um programa sobre o Super Rugby australiano o Isaac também é analista de vídeo em Portugal ele estava comentando sobre justamente a questão a mesma questão que você está falando do campeonato brasileiro está falando dos australianos do Rebels da dependência deles e tudo mais a partir de uma análise de desempenho que aí já está mais disponível para a gente por conta que são campeonatos que tem todas as informações públicas mas é interessante isso eu tinha colocado aquela pergunta sobre existir uma diferença de análise de juvenil e aí eu também estendo com relação a Sevens e 15 mas no fundo os preceitos são os mesmos sim a resposta depende da pergunta se você fizer a mesma pergunta para adultos e juvenis vai ser igual se você fizer perguntas diferentes vão ser diferentes e a mesma coisa no Sevens e no 15 agora se a pergunta do Sevens e do 15 também é a mesma lógica mas eu enxergo como bem diferente porque aí o que eu ia falar depois se você pergunta para mim o que eu acho mais importante de ser perguntado vai ser diferente para mim eu acho diferente como Walter técnico eu acho diferente analisar e planejar um treino para um juvenil do que para um adulto de 15 para o Sevens bom e tem mais uma o pessoal ainda fez bastante vários comentários aqui ainda de qualquer maneira o histórico que a B&D colocou essa questão do achismo enfim que eu acho que no fundo é uma questão de a gente passar a cultura de buscar ter os dados concretos ao invés de simplesmente ir especulando a gente tem possibilidades para isso não mas eu acho que é um pouco além acho que é uma coisa é uma característica intrínseca ao esporte e principalmente mudar a ideia de coletiva é um jogo muito complexo e muito difícil de você saber para muita gente ter feito trabalhos que às vezes não são tão cientificamente baseados e ainda assim ter muito sucesso existe gente não tem resposta super certa ou super errada aqui então imagina o cara que está há 5 anos ou 10 anos fazendo uma coisa no time que sempre deu certo porque esse cara tem interesse às vezes de mudar a perspectiva dele o cara está ganhando há milhares de anos e isso faz parte do esporte ele é tão complexo que às vezes as coisas vão dando certo a gente não sabe tão bem por que mas vamos continuar assim em vez de ter esse outro olhar então acontece é parte do esporte não tem como revistar o Stefan fez um ótimo programa com ele com o Bicudo sobre os trabalhos do Melina no Ovalcast o pessoal pode ouvir lá perguntou com relação à disponibilidade a gente não vai responder pela confederação acho que até uma pergunta que pode ser feita direto para eles mas a própria confederação trabalha bastante com análise de desempenho a partir de vídeo e tudo mais então acho que é uma pergunta até para se fazer para eles é algo interessante para o futuro inclusive o compartilhamento desse tipo de ferramenta a gente está a gente está em uma modalidade que gosta muito de mitos tipo o rugby começou com uma partida de futebol de uma não é pegou a bola tem gente que gosta de falar isso daí com um batido no peito nossa olha a minha modalidade tudo mais tem um mestrado sobre isso alguém pode olhar e apresentar essa ferramenta que para o público não é aquele payoff igual você tem num filme que olha só o herói ele superou os problemas dessa forma tão heróica que é trabalho e demora para ver o resultado mas quando vem o resultado é consistente é tipo os All Blacks se mantém no topo porque foi construída toda uma hierarquia desde da base nas escolas para criar assim que o jogador chega nos All Blacks o cara vai ele não vai lá nos All Blacks para aprender a fazer try o cara vai lá para apresentar o trabalho o cara é tudo alto nível e mesma coisa para a gente a gente vai ter que ter essas ferramentas é trabalho que nem o Valtinho falou pô oito horas para fazer análise de um jogo ufa nossa é cansativo é trabalho e precisa ser assim recompensado e cada vez mais colocar isso daí para o público olha não é da noite para o dia não é esse try bonito que saiu que a gente vai tentar reproduzir exatamente da mesma forma que saiu tudo isso daí é um processo e acho importante a gente não colocar coisas extraordinárias como soluções é trabalho exatamente e não estamos com medo das máquinas aliás veio a pergunta aliás que eu ainda coloquei com relação a isso no fundo é evolução do esporte todo esporte se a gente pegar como era feito treinamento nos anos 50 é muito diferente do que foi feito nos anos 90 e assim por diante é uma tendência natural de todo mundo acabar se adaptando a lógica que rege o esporte vai de cada época evidentemente senhores tem mais perguntas aqui depois a gente pode até responder pelo chat fiquem livres para responder lá para o pessoal vai ficar disponível sim então deixar as considerações finales agradecimentos para vocês Valtinho muito obrigado cara sensacional o trabalho considerações finais cara obrigado de novo pelo espaço parabéns pelo portal ficar sempre buscando novas informações e novos aspectos do esporte como um todo não só do rugby a gente fala do rugby porque é a modalidade que a gente escolheu que a gente gosta mas a gente tenta inclusive fazer um pouco do contrário no grupo a gente vê o esporte a gente vê o fenômeno esportivo e não a modalidade não o rugby a gente enxerga a interação entre jogadores entre times e não de um pilar com um hooker são dois indivíduos ali então obrigado pelo espaço eu acho que a análise e desempenho ela é uma ferramenta que não é obrigatória ela não é obrigatória para ser usada mas ela vai te ajudar muito ela vai te ajudar se você usar como uma ferramenta que te ajude a responder questões e não que te dê e não que te faça ganhar excelente André muito obrigado considerações finais também excelente e deixando você está ajudando a coordenar tudo isso o pessoal poder participar também das discussões de vocês que a gente vai interesse com certeza bem primeiro igual eu tinha agradecer acho que é muito importante a gente ter como esporte como modalidade específica do rugby ter essa plataforma a gente possa falar expor aqui o que está acontecendo dentro do laboratório o que acontece na prática para a gente gerar esse debate gerar essas perguntas que no fim das contas a ciência é isso a gente criar ideias em conjunto e começar a ter hipóteses e testando as hipóteses vendo que caminho que a gente segue que pode ser mais interessante ou menos interessante que nem o Votinho falou assim cara, preciso usar preciso ser um grande pesquisador um cientista aqui para fazer análise cara, não não é obrigatório nada é obrigatório mas a gente da forma como a gente enxerga é o que vai ajudar muito principalmente você tem pessoas que estão ao seu redor e de novo estendo aí o convite assim podem mandar e-mail podem mandar whatsapp podem falar com a gente sobre o que quiserem a gente sabe que assim a gente tocou bem superficialmente no assunto então deve ter muita dúvida deve ter muita coisa que a galera quer perguntar e o nosso objetivo é democratizar um pouco esse acesso à informação do que a gente vê no laboratório para que a galera consiga a gente consiga difundir isso um pouco melhor começando obviamente para o rugby mas pensando no esporte exatamente e é aquilo a gente tem tanto conhecimento tem muita gente fazendo ciência ligada ao rugby quem for procurar os trabalhos nas páginas acadêmicas em sistemas de busca de artigos acadêmicos enfim a gente até publicou recentemente tem muita coisa sendo feita em várias áreas então o pessoal tem que aproveitar isso tem grupos sendo formados a gente está falando de análise de desempenho aqui tem muitas outras áreas dentro da educação física que tem trabalhos sobre rugby interessantes para o pessoal ir atrás e quando a gente sai da área de educação física também tem muitas outras coisas o pessoal de marketing e comunicação tem coisa rolando sim por aí para o pessoal melhorar a gestão gestão do esporte também tem muitas coisas para o pessoal ajudar a melhorar a gestão dos clubes enfim tem muita coisa para ser pensada e a gente tem que buscar a academia também fazer essa interface ciência e as pessoas e o público geral e o público geral querer ciência participar e consumir tudo isso Mamute quer colocar mais alguma consideração final você que está ligado a tecnologia desenvolvendo bots para dominar o planeta a tecnologia que eu uso é para fazer animação mas sei lá não tenho cara para mim o papo foi bem legal foi informativo foi divertido cara para mim fechado valeu Valtinho valeu André e até dúvidas quem não conseguiu pegar o contato o vídeo vai ficar aí no YouTube no Face entre em contato com a gente a gente repassa e até a próxima exatamente valeu pessoal obrigado nos comentários teve muita interação legal obrigado pelos elogios o pessoal parece que curtiu bastante a live a gente espera fazer mais esse tipo de conteúdo que ajude o pessoal a ir trabalhando a gente está todo mundo parado tem muita coisa para ser pensada tem muita coisa para ser trabalhada para ser estudada então está aí uma ajudinha nossa uma pequena ajuda nossa para isso valeu pessoal até a próxima tem muito programa a roda do Portal do Rugby ainda fiquem ligados que segunda-feira a gente vai falar de novo sobre Super Rugby e nessa quinta-feira amanhã escrevam-se tem o Rugby Talks sobre o retorno ao rugby a gente vai receber Fernando Portugal Mário Sucoelho o Igor Marinho que é médico e psicologista Heraldo Pinheiro educador do Rio são quatro convidados vão falar sobre o retorno as possibilidades de retorno do rugby nesse momento o que os treinadores educadores tem que fazer para pensar a volta aos trabalhos quando for possível porque não é a gente crescente quando é possível mas quando for possível a gente tem que estar preparado para isso valeu pessoal boa Tchau 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 Tchau